Quero mandar um beijo pra nega. Ah, Gesiel. Quero mandar um beijo pra nega. Nega, depois tu me liga que eu tenho uns podres do Gesiel pra te contar, tá? Me liga depois que eu vou te contar. É, a casa caiu. Ele tá aprontando aqui. Deixa eu mandar um beijo pra Heloísa, meu Deus, e a filha da NET. Deus que me livre se eu não mandar esse beijo. Heloísa está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Heloísa. Olha, Heloísa, tu estuda, hein? Tu estuda, hein? Tu obedece a tua mãe, obedece teu pai. Faça direitinho as tuas tarefas, vê se tu passa em tudo, hein? É o maior presente que a tua mãe pode te dar no dia do teu aniversário é pagar os teus estudos e colaborar com os teus estudos. Vou logo te avisar. Um beijo, Heloísa. Parabéns, muitas felicidades, muita alegria pra você, NET. Te espero na terça-feira. Terça-feira, tá, NET? Tô te esperando. Quero mandar também um beijo para Maria Eduarda. Oh, meu Deus! Andressa e Maria Eduarda, a coisa mais fofucha desse mundo. Tá assistindo a gente, tá assistindo, não tá me entendendo, mas tá me assistindo. Isso é que importa. Ah, não. A Arya Lasmar Stark vai ser o nome da minha filha. Nunca pensei em ter filho, mas agora o nome dela vai ser Arya Lasmar. Dois e dezoito. Olha só que notícia boa que a gente vai trazer pra você agora. O que que é bom? Porque economiza o dinheiro público. O Tribunal de Justiça do Amazonas fará o julgamento dos presos. O que que foi que eu nem vi o que ele mostrou aqui? O julgamento dos presos por meio de videoconferências. A iniciativa deve acelerar os processos e gerar uma economia que gira em torno de 7 milhões de reais aos cofres públicos. Falou em economia, adoro dar notícia. Põe no ar pra mim. Na capital, pelo menos 5.700 presos aguardam julgamento. E esse processo, a partir de agora, deve ocorrer de forma mais rápida e prática. Os réus não vão mais precisar se deslocar até aqui ao fórum para participar dos julgamentos. Nesse primeiro momento, apenas a capital Manaus vai ser beneficiada. Mas em breve, o interior do estado também, onde tem hoje cerca de 600 presos. Nós estamos saindo de uma região que é difícil, a nossa logística é muito difícil. Mas com a videoconferência, nós vamos diminuir custos, custos não só para o Poder Judiciário, mas para o próprio estado. A iniciativa vai gerar uma economia de 7 milhões de reais aos cofres públicos. Sem dúvida alguma, é um avanço incrível. O estado do Amazonas, numa parceria do governo do estado com o tribunal, a gente dá um passo muito grande no sentido de redução de custos e de eficiência da máquina pública. As unidades prisionais da capital receberam fibra ótica. Já no interior, o sinal foi reforçado nesta sexta-feira. Doze horas e vinte minutos. Sabe qual é o outro ponto positivo dessa decisão do TJ implementar a videoconferência? A segurança que vai trazer, tanto para as pessoas que estão ali dentro do fórum, quando tem o deslocamento dos presos. Não tem mais esse negócio de deslocamento do preso, não. Doze horas e vinte minutos. Deixa eu trazer para você aqui esse outro destaque de polícia. Um homem acostumado a marcar encontros por aplicativo de relacionamentos. E na hora que ele encontrava com as vítimas que iam lá procurando amor, carinho, encontrava um assaltante. Olha o destaque que a gente traz para você agora. Põe no ar para mim. O Lucas Machado da Silva, de vinte anos, foi preso por policiais do Nono DIP depois da polícia receber várias denúncias. O que ele fazia? Ele marcava encontros com homossexuais através de um aplicativo. Ele marcava ali no bairro do São José, no Campo do Bahia, pegava essas vítimas e levava para uma kitnet. Chegando lá, ele roubava essas vítimas, subtraía todos os pertences e muitas das vezes até agredia caso elas reagissem. Eu vou conversar agora com o delegado titular aqui do Nono DIP, o doutor Pablo Giovanni, que fez a prisão do Lucas. Doutor, era isso mesmo? Ele marcava esse encontro com essas vítimas e levava para a kitnet? Exatamente. Através de um aplicativo de celular, ele marcava encontro com outros jovens. E o local do ponto de encontro era aqui no bairro São José, mais especificamente no Campo do Bahia, no São José 3. E chegando lá, eles buscavam a vítima quando elas iam de qualquer aplicativo ou ia de ônibus na parada. Levavam até uma kitnet, um local onde esse grupo possuía para fazer esse tipo de ação. E lá antes de iniciar qualquer tipo de relação ou de prazer entre eles, eles anunciavam assalto, exigiam uma quantia das vítimas. Teve inclusive uma das vítimas que inclusive foi até um caixa eletrônico sacar dinheiro. Outras vítimas, o pouco que ela tinha, tudo era levado, celular, joias, pertences, relógios, até mesmo... Teve uma das vítimas que chegou a ficar totalmente nua. A vítima acreditando que a ação teria cessado, não. Foi que começou um momento de tortura. Ela foi espancada, teve quase o joelho quebrado. Foi quase um ano para conseguirmos capturá-lo, já que ele sempre mudava de aparelho celular, de localidade. Tivemos uma certa dificuldade para aprender, mas hoje a Polícia Civil do estado do Amazonas apresenta esse indivíduo à sociedade. Doutor, no caso ele agia com mais duas pessoas, como ele acabou de dizer aqui para a gente. Quem são essas pessoas? A polícia conseguiu identificar essas duas pessoas que agiam em conjunto com o Lucas? Sim, todos os outros dois já foram identificados. Um trata-se de um menor, que atualmente ele é maior, mas na época quando cometeu os delitos ele era menor de idade. E o outro é um maior. Não vou revelar maiores detalhes sobre a situação dele para não atrapalhar a sua possível captura, já que ele está em outro estado da federação. Obrigada, doutor, pelas informações. O Lucas foi indiciado por roubo majorado e daqui da delegacia ele vai seguir para o presídio da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May Chapiama. A maldade não tem cara. A maldade pode ter uma cara bonita ou uma cara feia. Nesse caso, a maldade tinha uma cara bonita e aí o pessoal entendia ali que ele era uma belezura, porque o menino é bonito mesmo, e ela achando que estava se dando bem e estava se dando muito mal. É melhor encontro à moda antiga, chama para um café, conversa primeiro, marca dois ou três encontros para depois ir lá, né? Porque senão, olha aí, é pego de calça curta e às vezes sem as calças. Doze horas e vinte e três minutos, vamos ao vivo com a Gabriela Moreno, que vai trazer para a gente a prisão de três homens e a apreensão de 30 quilos de drogas. Aqui na tela, vem cá, Gabriela, traz os detalhes para a gente que está lá na delegacia geral depois da operação da polícia. Isso mesmo, Márcia. A gente está aqui na delegacia geral, olha só, essa ação policial foi por volta das uma hora da madrugada desta segunda-feira na Avenida Joaquinabuco, no centro de Manaus. A gente mostra aqui, olha, as pessoas que foram presas, aí o Elcias Pereira Tibúrcio, ex-vereador de Maraã, e o Josias Alves Barbosa, de 29 anos, e o Mozaniel Ambrósio de Souza, de 39 anos. Com eles aí foram apreendidos cerca de 30 quilos de drogas de maconha do tipo skunk. Quem vai falar um pouco mais sobre essa apreensão e essa prisão é o doutor Simval Barroso, que está aqui com a gente, titular do DRCO. Doutor, fala para a gente como que foi essa ação, foi por meio de uma denúncia anônima, então? Foi perfeitamente. O Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública é um canal de comunicação que a população de Manaus, a população do Amazonas, tem gratuito, que tem todos os seus dados, identidade preservada, e lá tem um sistema de analistas que percebem se a denúncia tem fundamento ou não, ele já tem esse treinamento. Então, quando eles não se repassam uma situação, é porque a população colaborou, a população quer ver a criminalidade sendo diminuída, como agora a gente tira três de circulação, mesmo que periodicamente, mesmo que por um período breve, enfim, que seja o destino que a justiça determinar para eles, que vai ser a decisão correta, que o juiz vai fazer daqui a pouco, quando eles forem encaminhados para a audiência de custódia. Então, população, continue denunciando, o Disque Denúncia está aí para vocês, o número é 181, totalmente gratuito. Doutor, qual era a origem dessas drogas, os destinos dela? Então, eles foram pegos com a materialidade, já deu flagrante, então eles se retraem nesse momento, dizem que querem falar na presença da justiça, na presença do juiz, na presença do membro do Ministério Público, e a gente respeita essa decisão deles, deixa que eles falem à vontade, porque o nosso serviço, a gente foi ontem de madrugada, a gente foi em cima da ocorrência, né, todo mundo aqui no DRCO, a gente é uma equipe unida, para tudo que está fazendo, corre para cima da bronca, toda vez é com a gente a bronca. Perfeito, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Pois é, Márcia, olha só, essa droga aí, ó, ela é cerca de 30 quilos de drogas que estavam escondidas no porta-mala de um veículo modelo Fiat, de cor prata. O ex-vereador é a primeira vez que ele pratica esse tipo de crime, que ele é preso por esse tipo de crime, e ele vai ser, esse trio vai ser encaminhado para a audiência de custódia, para os procedimentos cabíveis. Volto com você. Obrigada, Gabriela Moreno, ex-vereador de Maraã. Olha, deixa eu só explicar para você que essas imagens são ao vivo, transmitidas aqui para a TV, por meio de pacote de dados de internet. Então, às vezes fica um pouquinho ruim o sinal, da mesma forma como fica ruim quando a gente quer falar o telefone, lá pelo aplicativo, né, ou acessar algum dado do nosso celular, não importa o valor do pacote, sempre vai ter de vez em quando uma imagem ruim, ou uma informação truncada no meio do caminho, mas o que importa é que os três foram presos, as drogas foram apreendidas, daqui a pouco serão incineradas, salva de palmas para a delegacia de proteção aí, de combate ao crime organizado, repressão e combate ao crime organizado. São 12 horas e 27 minutos, você que tem do outro lado. Diretor, o que que vem agora pelo caminho, diretora? Aham? Ah, dois suspeitos foram presos, suspeitos de assassinar uma idosa dentro da casa dela. Olha só que notícia que a gente traz para você, foi lá em Canutama. Os policiais militares do município de Canutama receberam uma denúncia do sobrinho de uma idosa de 74 anos que, segundo ele, informou da denúncia que a idosa estaria morta dentro da própria casa. Os policiais militares imediatamente se deslocaram até o endereço informado e, chegando lá, eles se depararam com a senhora, identificada como Antônia Ferreira, de 74 anos, morta em cima da cama. Ela apresentava várias perfurações de faca pelo pescoço e pelo rosto. Eles fizeram alguns levantamentos ali próximo à residência dessa idosa. Foi quando os moradores começaram a identificar alguns suspeitos que estavam próximos à casa dela um dia anterior do crime. Foi quando eles identificaram o Leandro Valle, mais conhecido como Leandrinho, e o Jurandir Xavier, mais conhecido como Bigode. Eles foram presos e, durante essa abordagem, os policiais verificaram que o Leandrinho possuía alguns arranhões no braço e marcas de sangue em uma bermuda que estava escondida dentro da casa dele. Eles foram levados para a delegacia do município de Canuctama, onde a Polícia Civil já está fazendo os levantamentos e dando continuidade nas investigações. Eles estão à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Que violência do interior do Estado que a gente traz para você, que tem doutorado. Que violência, 74 anos, uma idosa. Não precisava ter feito essa brutalidade. Olha as condições que a casa da mulher ficou. Olha só que situação. Que situação deplorável é essa que a gente acompanha com essa notícia que a gente traz para você. Quanto foi o valor roubado? Qual foi o número roubado dessa idosa para justificar que nada justifica que uma vida nunca tem valor, uma vida não tem valor, mas o que foi que esses homens roubaram? E mais, será que eles se arrependem disso que eles fizeram? Está aqui os dois, olha que situação. Olha a faca usada para acabar com a vida da idosa, uma mulher de 74 anos. Que isso? Safado. Deplorável essa notícia. A notícia que a gente traz de Canotama, infelizmente. É destaque que a gente traz para você que está aí do outro lado. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Vamos acabando com o nosso agora. Mas antes disso eu quero mandar um beijo para a Ana Paula. Ana Paula do Facebook e a Simoneide também do Facebook. Muito obrigada pela audiência, viu? Amanhã tem mais, amanhã é terça-feira. A gente está aqui bem cedinho para levar muita informação para você. E eu não vou mandar beijo para essa pessoa. Ele é nosso irmãozinho. Não é nosso irmãozinho, não. Ricardo é essa pessoa que fica jogando cabelo na comida de todo mundo porque ele gesticou o cabelo do braço dele. A pessoa que eu não entendo, estranha. É uma pessoa estranha. Vamos encerrar o nosso programa da comunidade. Não vou nem te dar confiança, viu, Ricardo? Não vou nem te dar confiança. A gente encerra o nosso programa. Amanhã tem mais um grande beijo para você. Mas não saia daí não porque Socorro já está aqui toda bonita, se ajeitando, toda linda. Socorro Sampaio, fala Amazonas!